Quanto é o triplo da raiz quadrada de 3? Bom, o triplo é a mesma coisa que 3 vezes o número, no caso 3 raiz de 3. Mas a gente lembra do seguinte, raiz quadrada de 9, a gente pode escrever isso aqui como 3. E eu vou substituir na parte de cima aqui. Então, com quanto que eu fico no lugar de 3, eu coloco raiz quadrada de 9. E aí, mantém a raiz quadrada de 3 daqui. Quando você tem multiplicação de raízes, você pode colocar todo mundo dentro da raiz. Então, a gente vai ficar com a raiz quadrada da multiplicação de 9 por 3. 9 vezes 3, segundo a tabuada, é 27. Então, você fica com a raiz quadrada de 27. E a resposta está aqui, alternativa C.